Entrei no coração da cidade Bailar nas áreas de um templo E vi no meio do meu povo Outro povo que nasceria Cheguei a este lugar que agora Com os fantasmas agora Esqueci-nos o fim de mim Ganhei na certeza do presente A força de ser diferente Eu direi para estar aqui Aqui é o lugar Do nosso peço O meu jeito está O meu conheço Aqui é um país Dois de criança Num mar a rios Do trão de estrança Aqui é o lugar Do nosso peço O meu jeito está O meu conheço Aqui é um país Dois de criança Num mar a rios Um graus para o santo Cheguei a este lugar que agora Com os fantasmas agora Esqueci-nos o fim de mim Ganhei na certeza do presente A força de ser diferente Eu direi para estar aqui Aqui é o lugar Aqui é o lugar Do nosso peço O meu jeito está O meu conheço O meu conheço Dois de criança Num mar a rios Do trão de estrança Do trão de estrança